A saúde, ela vem como um direito fundamental de proteção à dignidade da pessoa humana, que é um compromisso que o Estado tem com a ordem jurídica atual. Ela é fundamental, mas ela poderia ser melhorada. O Estado tem que resolver com qualidade, mas também tem que ter razoabilidade e racionalidade dos gastos. Nós não somos um Estado rico. O acesso à saúde, ele veio consagrado na Constituição da República Federativa de 1988 como um direito fundamental. Um direito fundamental previsto no artigo 5º e, além disso, com um grande aparato para efetivação, para execução desse direito. Estamos aqui falando em um acesso à saúde universal, que vai atingir, que vai garantir o acesso a medicamentos, a realização de exames, a realização de consultas, acesso também às cirurgias e internação em leite de UTI. O acesso e o direito universal à saúde é exatamente isso. Você poder dar o tudo para todos que o SUS tem na sua essência e na sua concepção, com qualidade, com regulação, com fiscalização, com humanização, com um trato ao cidadão de que não haja necessidade de subterfúgios para se conseguir esse acesso. A Lei 8.080 de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O artigo 4º diz que o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das funções mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde, o SUS. O direito da saúde, ela vem como um direito fundamental de proteção à dignidade da pessoa humana, que é um compromisso que o Estado tem com a ordem jurídica atual. A fala atual, poderia pensar, então o anterior não mencionava, talvez não com tanta eficácia e mecanismo de cobrança do Estado nesse cumprimento do dever. Para garantir esse acesso à saúde, existem várias normas, várias portarias e um sistema que prevê uma lista de medicamentos padronizados no Sistema Único de Saúde, que é uma lista, um rol que contempla um rol exemplificativo, que tende a ser ampliado à medida que novas pesquisas científicas e novos medicamentos são considerados eficazes ao tratamento das doenças, em geral. A gente tem a Relação Nacional de Medicamentos, que é a RENAME. Então, na RENAME tem todos os medicamentos que têm que estar disponíveis no SUS. Além disso, os municípios e o Estado podem ter listas próprias, listas complementares, de acordo com as suas especificidades. Por exemplo, o Norte vai precisar de medicamentos específicos para a região. O Sul tem outra epidemiologia. Então, eles podem ter listas próprias, só que essas listas próprias, às vezes chamadas de REMUMES, elas são com recursos próprios dos municípios e dos Estados. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são igualmente responsáveis quando o assunto é garantir o acesso grátis a medicamentos. Este é o entendimento da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, que levou em consideração que todos esses entes formam o Sistema Único de Saúde. Os ministros julgaram recurso contra o Estado do Paraná e a União para aquisição, em caráter de urgência, de medicação especial para tratamento de um agricultor diagnosticado com câncer. O relator, ministro Herman Benjamin, não acolheu as argumentações do Estado e da União. Segundo ele, os entes federativos são responsáveis pelo cumprimento dos serviços prestados à população. Em relação ao remédio necessário ao tratamento do agricultor não constar no rol daqueles distribuídos pelo SUS, uma perícia comprovou a inexistência de outro medicamento que pudesse substituí-lo. Para a segunda turma, por ser a saúde um direito fundamental, os entes federativos deveriam mover esforços para cumprir o que é estabelecido e não criar entraves para que o cidadão tenha acesso àquilo que lhe é garantido constitucionalmente. Eu comecei a sentir a dor do joelho que descia para o pé direito. E aí eu falei com minha mãe, aí minha mãe falou assim, não, senta um pouquinho que você deve ter abusado. Aí eu sentei, tomei um remédio e aí no outro dia já não conseguia mais levantar da cama sozinha. Todos os ossos doíam e aí foi quando começou. Primeiro eles acharam que eu tinha esclerose, aí foi descartando as possibilidades, aí até chegar no imuno, passei por um monte de médico. Eu tenho imunodeficiência primária, que eles chamam de DP. Eu tenho deficiência funcional de anticorpos e defeito na produção deles. Só existe essa medicação. Cada frasco dessa medicação custa em média de R$ 1.500 a R$ 1.800. Ela tem que tomar oito frascos por mês. O acesso aos medicamentos vai depender da organização dos estados e municípios. Então o paciente vai ter acesso de acordo com a organização do seu município. Vai depender da complexidade do tratamento da doença que ele tem. A gente deu entrada com o processo na farmácia de alto custo, com a junta médica dela, fez todo o processo, verificou cada documento, porque é de suma importância que os documentos estejam corretos. Normalmente pode levar até 30 dias. O dela levou 15 dias para ser liberada a medicação. Eu acho que a saúde pública hoje no nosso país, ela é fundamental, mas ela poderia ser melhorada. Tem muitos óbitos por falta da medicação, às vezes porque ela ficou parada lá e não foi distribuída, às vezes porque a licitação demorou a ser feita, o que não pode acontecer. Então é nosso direito, é o direito de cada cidadão. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, degenerativa. Descobri ela em 2015, quando eu tive um surto, que eu fiquei sem andar. Eu perdi o movimento das pés, não consegui ficar em pé, não conseguia caminhar, eu fiquei de cadeia de rodas. Aí eu fui internado, fiquei uma semana internado, quando eu fiz os exames e aí fui diagnosticado. Quando a gente é diagnosticado, tem o protocolo do SUS. Então você, ao entrar nesse protocolo, você começa com remédios menos eficientes, que são os remédios antigos que têm a eficácia um pouco menos, a eficácia menor do que os remédios atuais. Aí quando eu fui fazer esse meu check-up, que é a ressonância magnética, apareceram novas lesões. Aí eu troquei de remédio e fui para esse remédio hoje em dia que é comprimido. Quando eu comecei a tomar, ele não fazia parte do protocolo do SUS, ele não é dado para o SUS. Ele está em processo de entrar. Então, como o governo não dava, eu tive que judicializar, processar. Eu entrei na Defensoria Pública, demorou um prazo de seis meses para mim, mas eu consegui. As demandas podem ser feitas por qualquer cidadão. Em geral, elas vêm do Ministério da Saúde, da indústria farmacêutica, Associação de Pacientes, Sociedades Médicas. E a comissão tem até 180 dias para avaliar evidência científica, evidência clínica, fazer consulta pública para que a sociedade participe desse processo de avaliação. E após esse período, essa comissão, que é formada por 13 instituições, do Ministério da Saúde, externo ao Ministério da Saúde, como o Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa-NS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais, fazem uma recomendação se aquele medicamento deve ou não entrar, ser financiado pelo Sistema Público de Saúde. Essa recomendação vai para o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, que toma a decisão sobre a incorporação. Depois que o secretário decide e publica no Diário Oficial, ainda tem um período de mais 180 dias, que é um período que é utilizado para que seja pactuada na CIT, de quem será o responsável pelo financiamento. Se vai ser o Ministério da Saúde, se vai ser o Estado ou o Município, porque o SUS é tripartite. Esta lista de acesso ao cidadão, dos medicamentos básicos, da assistência farmacêutica básica, da assistência farmacêutica de média e alta complexidade, e o protocolo do elenco que compõe esta relação nacional de medicamentos, ele é pactuado entre as três esferas de governo, também estabelecendo a cada uma delas a responsabilidade do financiamento ou do cofinanciamento. O Estado não pode querer um medicamento, já, eu quero outro medicamento, que é muito mais caro, se tem um mais simples. Ah, mas o outro é de última geração e não vai causar o transtorno A, B ou C. Olha, paciência. Nós temos que ser razoáveis. Se esse medicamento resolve o teu problema, independentemente dele causar esse transtorno, que é um transtorno facilmente resolvível, vamos por aqui, porque não tem dinheiro para tudo, para todos, e o mais caro. Então tem que ter razoabilidade. É dever do Estado prestar os medicamentos que sejam capazes de dar respostas a todas as patologias. O Estado tem que resolver com qualidade, mas também tem que ter razoabilidade e racionalidade nos gastos. Nós não somos um Estado rico. De três em três meses, o governo, isso é como está hoje, ele deposita dinheiro na minha conta, referente à compra de três caixas, cada caixa está em torno de R$ 6.056,00, aí eu compro os medicamentos e preço contas, de três em três meses. Os desafios são muito grandes. O Poder Judiciário, no que tange tanto ao Supremo Tribunal Federal quanto ao Superior Tribunal de Justiça, estão com temas em pendentes de apreciação, que tem uma repercussão muito grande a esse acesso prospectivo ao direito de saúde. Considerando temas que estão palpitantes na jurisprudência atual brasileira dos tribunais superiores, como a definição de garantia, dever e obrigação do poder público de garantir, de propiciar esse fornecimento do medicamento não padronizado, não registrado, não visa. A primeira sessão do STJ definiu, em 2017, que a suspensão nacional dos processos que discutem o fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incluídos em lista do SUS, não impede os juízes de apreciar demandas consideradas urgentes, a exemplo de pedidos de eliminar. A suspensão dos processos foi determinada em razão da afetação de recurso especial para julgamento como repetitivo, tema 106. A decisão do colegiado sobre os casos urgentes foi estabelecida após a análise de questão de ordem, apresentada pelo relator do recurso representativo da controvérsia, ministro Benedito Gonçalves. No mesmo julgamento, a sessão decidiu restringir a tese submetida à apreciação, que passou a ter a seguinte descrição, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Tem que se provar, por meios técnicos da medicina, que aqueles medicamentos à disposição do SUS não fazem mais efeito naquela pessoa, como é o caso desrepetitivo, o colírio oferecido não fazia mais efeito ao glaucoma da pessoa. Ela ia chegar a ficar cega. As pessoas estão desamparadas, elas não sabem nem, mesmo que elas saibam que podem procurar na justiça, elas sabem nem como fazer. O governo não dá nenhum amparo, nem legal, nem judicial, nem psicológico. Porque uma condição dessa, uma pessoa saber que tem uma doença, uma condição que vai ser por resto da vida, e o governo não dá nenhum amparo para tentar recolocar ela no mercado de trabalho, porque seria até vantajoso para o governo a pessoa voltar a trabalhar. Existem instituições que tendem a zelar para que, além de haver a prevenção, haja também o tratamento devido à saúde e à população necessitada. Se eu não tivesse a defensoria pública, ou também o advogado, a justiça como um todo, eu estaria descoberto. Porque se eu tentasse, fizesse um requerimento para o governo me fornecer, ele negaria, como ele negou mesmo judicialmente, eu ficaria descoberto. E aí a doença poderia progredir, né? E não sei quais seriam as consequências. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A epidermólis bolhosa, que é mais conhecida como EB, pela sigla, porque o nome é muito difícil de ser pronunciado, é uma doença que altera a produção de algumas proteínas que constituem o nosso corpo. E a principal característica dela é a grande sensibilidade da pele. Com um leve toque, ou essa pele vai se soltar completamente, ou vão se formar bolhas. A minha mãe, uma outra mãe, junto com outras famílias, fundaram uma associação aqui em Brasília. Foi a primeira associação de epidermólis bolhosa no Brasil. E aí elas começaram a correr atrás dessa questão dos direitos, porque essa outra mãe já estava correndo atrás junto ao Ministério Público. É uma lista de medicamentos. Então, até hoje a gente tem uma lista de medicamentos desses insumos mais básicos, que a gente consegue receber mais facilmente, não todos, mas a gente recebe uma boa parte. Mas um outro lado que era muito fundamental era essa parte dos curativos, para que a gente conseguisse ter realmente essa qualidade de vida que a gente não tinha. E essa parte a gente não conseguia via Ministério Público. Como o direito tem uma dupla face, uma de direito individual e ao mesmo tempo um direito social coletivo, nós temos dois tipos diferentes de judicialização. Uma judicialização, que é a judicialização do direito pelo cidadão individualmente considerado contra o Estado. Normalmente, quem faz essa judicialização é a defensoria pública. De outro lado, nós temos a judicialização do direito como direito coletivo, através de ações civis públicas, interferindo mais estruturalmente, sistemicamente, que é uma judicialização conduzida pelo Ministério Público. No fundo, as duas são importantes. Verdadeiramente, nós temos que trabalhar com os gestores dos Estados, dos municípios e a União, para que nós consigamos regular uma rede de oferta de serviços que não houvesse necessidade de meios judiciais para a acessibilidade do cidadão. Infelizmente, um dos princípios do SUS, que é a equidade, isto é, dar mais a quem tem menos, ele acaba sendo ferido com os processos e ações judiciais. Especialmente, a oferta de medicamentos de alto custo, que, ainda em fases experimentais, podem deixar dúvidas da eficiência e da eficácia dos estudos clínicos comprobatórios desses medicamentos, e que, na maioria das vezes, acabam tendo um investimento que nós temos que traduzir como gasto em saúde. Por quê? Porque eles não têm eficácia comprovada, servem a poucos e não vai ter o resultado que se espera. Sempre vai existir a jurisdição porque há uma resistência, até mesmo justificável, pela falta do orçamento, mas não justifica que se procure a oferta e não tendo o bato do judiciário. Não haveria essa necessidade, caso se houvesse um investimento maior, uma gestão eficiente dos recursos públicos, um planejamento das finanças públicas, de forma geral. Tudo começou com essa outra mãe, que fundou a associação, e aí ela descobriu que tinham algumas famílias entrando na justiça, com ações judiciais e conseguindo ter os acessos. E aí, nesse momento, a gente decidiu, como um grupo, que nós iríamos entrar com ações também. Demorou mais de um ano para receber, mas a partir do momento que a gente recebeu os curativos e que começamos a utilizá-los regularmente, foi uma mudança imensa nas nossas vidas. Tanto em termos de dor, em termos de facilidade da troca, em termos de eu ter mais liberdade para escolher a roupa que eu queria utilizar. É uma mudança de vida. Todos os insumos que eu utilizo, incluindo não só os curativos, giram em torno de 40, 50 mil mensais. Então, é uma despesa que, infelizmente, ninguém tem condição de arcar. E, infelizmente, se a gente fica por um tempo sem ter acesso a esses produtos, a piora é muito rápida. Em julgamento de recurso na primeira turma, o ministro Benedito Gonçalves advertiu que as ações ajuizadas contra os entes públicos para obrigá-los indiscriminadamente a fornecer medicamento de alto custo devem ser analisadas com muita prudência. Naquele caso, um paciente de Minas Gerais buscava garantir o recebimento de uma droga nova para o tratamento de psoríase. O pedido foi negado porque se entendeu não haver direito líquido e certo do paciente, já que o SUS oferecia outros medicamentos para o tratamento e ainda não haveria comprovação de melhores resultados com o novo remédio. Mas o STJ tem reconhecido aos portadores de doenças graves, sem disponibilidade financeira para custear o tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. Foi o que ocorreu na análise de um recurso especial na primeira turma. O relator, ministro Luiz Fux, entendeu que sendo comprovado que o indivíduo sofre de determinada doença, necessitando de determinado medicamento para tratá-la, o remédio deve ser fornecido de modo a atender ao princípio maior, que é a garantir a vida digna. No entanto, é preciso investigar a condição do doente. Não adianta o Estado fugir do dever, porque tudo que está ali sendo obrigado a fazer está na Constituição. Para mim, o caminho da harmonia, que seria da mediação e conciliação, apoia acender a luz amarela pela quantidade de demanda. Enquanto não tiver o único mecanismo que temos de controle, de eficácia, de pelo menos parar as demandas coletivas e individuais, seja no Supremo ou no STJ, são as decisões de efeito, chamar H-homenes, para a gente poder entender contra todos, não seria bem para a analogia, é a repercussão geral com a súmula vinculante e o repetitivo que hoje tem essa força maior no novo Código. Nós estamos aqui falando de uma realidade da maioria da população que não tem condições, que não tem um tratamento decente para as suas moléstias. Estamos falando aqui de diabetes, doenças cardíacas, doenças mentais. Se não for uma liminar a ser concedida pelo Poder Judiciário em tutela de urgência, dificilmente essa pessoa conseguirá esperar o resultado final desse processo para haver garantido o seu direito. É um desafio imenso a efetivação de um direito social num país com limitações econômicas muito grandes, num país que está construindo uma democracia que ainda é bastante jovem. De certa forma, a gente tem a ideia de que as políticas de Estado são políticas para serem realizadas pelo Estado. Não. Política de Estado é uma parte do Estado da Direita. Se a gente não consegue efetivar o SUS, por exemplo, a gente não está conseguindo efetivar o Estado da Direita. Nós somos simplesmente números nos processos. Então, as pessoas que estão cuidando administrativamente dos processos, elas não têm noção do que são as pessoas que realmente precisam daqueles produtos. Então, ano passado, eu comecei a fazer um trabalho de peregrinação pela Secretaria de Saúde. Infelizmente, se eu não vou lá dar a minha cara a tapa, mostrar para as pessoas, infelizmente, gente, olha para a situação, as pessoas não se mexem administrativamente para dar andamento nos processos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto